Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla e Ict, sempre trazendo conteúdo diário aqui para vocês sobre o Flamengo nessa terça-feira, dia 23 de julho de 2024. E para ela também é interessante, Pedro. Mas agora, Pedro... Eu acho que estrategicamente é ação, ninguém sabe se o cara ia poder jogar ou não, ninguém sabe ainda direito. Mas agora, por exemplo, o Flamengo está em que, em quais competições? Libertadores, Copa do Brasil, 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 tem todas. Não tem motivo algum para criar uma situação de problema que pode ocasionar dentro do vestiário. Por mais que você, por mais que o Gabigol tenha um bom ambiente entre os jogadores, o treinador vai olhar e vai falar assim, pô, está querendo criar confusão. Está querendo usar os 10 minutos que eu dou para ele, o gol que ele está fazendo, para querer jogar confusão. Por que ele não se manifestou nas redes sociais dele antes de jogar? Por que ele não se manifestou nas redes sociais dele antes de fazer o gol? Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Não, mas ele esperou, fez o gol, saiu o grandão e é natural. Pô, o Gabigol fez o gol e tal, e aí sai falando. O treinador, conhecendo o Tite, o treinador vai chamar no canto e falar assim, ó, vem cá, se for para tumultuar, eu prefiro que você não fique aqui. O Zé, até porque, olha só, eu respeito muito o Gabigol. O Gabigol, respeito muito a tua trajetória e tuas conquistas. Mas o mesmo Gabigol que às vezes na boca solta uma frase dessa, foi o mesmo que no trio elétrico, quando o Flamengo foi campeão, ele falou, ó, Tite, presta atenção, sabe aquelas coisas? Ah, mas você esquece quando ele falou Palmeiras não tem Mundial, que ele ficava cantando, comemorando o Chão da Média? Não, Palmeiras não tem Mundial, Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial, só o Gabiol cantou isso aí, Bobo. Você vai perdoar ele por isso? Bobo, é memória seletiva, Bobo, você não sabe? As pessoas às vezes falam... Se você insistir, ele chora. Até porque o Palmeiras tem Mundial, esse coitinho, mas não vamos nem entrar nesse assunto. Mas tem vários... O Gabigol não tem não, nem para mim, nem para o Gabigol tem Mundial. Mas tem vários times que ganharam também essa competição e eles não têm, né? Então, para mim e para o Gabigol não tem Mundial, você vai contratar um jogador que tira o sarro do time que não tem Mundial. Se fosse no Rio Branco, eu ia... Rio Branco tem Mundial? O Rio Branco tem belas conquistas. Mas não tem Mundial? Ainda não tem Mundial, mas o Rio Branco, o Palmeiras tem. Agora, a Nath falou aqui sobre estratégias. Você acha que pode ser uma estratégia? E para de botar isso... Que parece um... Quem que é esse que está fazendo isso? É a Zorra que está aqui. Eu sei que você gosta. Eu sei que você gosta para fazer a boquinha. É. Nath, você acha que pode ser estratégia? Você falou aqui. Ah, eu acho. Acredito que sim. Porque você está jogando... O que ele responde ali? A frase... Se ele render esportivamente, ele está exigindo um valor, uma condição. Se ele render esportivamente, se justifique. Ele não está rendendo. Então, na hora que o presidente fala uma situação como essa, na hora que vem alguém do Flamengo, da alta cúpula, e fala algo como essas palavras que ele disse, ele está jogando também falar. Cara, você está bom. A gente está querendo te dar alguma coisa aqui. Oferecemos 50% a mais. E você não quer porque você acha que você merece 3, 4, 5 anos de contrato pela história que você tem e pelo futebol que você está jogando. É. Sinceramente, assim, acho que é o que o Pedro falou. Não tem santo e nem demônio nas partes. Cada um está vendo o seu lado. O Flamengo entende que não pode dar o Gabigol mais do que ele merece, respeitando a história dele. Ofereceu, em partes eu concordo com o Bubu, oferece dinheiro a ele, coisa que ele não está rendendo em campo. E que recado você dá para os seus jogadores? Jogadores baterem lá e falarem, presidente, eu jogo 90 minutos todo jogo, todos os jogos, todas as competições, queriam um aumento também considerável de 50%. Claro. Então, a diretoria tem que lidar com tudo isso. Respeita a história dele, mas respeita também o tamanho que é o Flamengo e o planejamento a médio e longo prazo. E tem uma questão, como eu já disse, para mim tem muito uma questão técnica aí em que o Tite já deve ter dado a vai falar, tá bom. Gente, a gente tem que lembrar que quando o Flamengo teve o pior momento de desfalques, que foi na Copa América, com lesões e jogadores em outras, nas suas seleções, o Gabi não era opção. É. Ele não era opção. Por isso que eu acho que respirar novos áreas vai fazer bem para ele. É que eu acho que tudo dá para você compor, né? Eu acho que toda negociação é uma composição. O que me parece é que o Gabriel não quis compor, ele não queria dois, queria quatro, o Flamengo não queria dois, queria um. O que eu acho é que nunca existiu uma predisposição em compor, desde o ano passado, por todo o cenário. Só que você precisa jogar limpo, joga, sabe, o Everton Ribeiro agora, ele sai de uma maneira até talvez um pouco mais digna. Olha, tem um teto aqui, tem um prazo aqui de um ano. Ah, o Bahia tem um contrato que é mais longo, sabe, tem mais dinheiro. Então tá bom, então... Eu acho que o Landir se cita ontem, se eu não me engano, o caso do Everton. Faz parte, né? Você soube conduzir e ele começa para falar do Everton. É o recado que você dá, você fala de A, mas você está querendo falar de B, né? Quando o Landir falou de Everton, ele disse mais sobre o Gabigol até do que o de Everton. É um grande cara, uma excelente liderança, porque dentro do vestiário, que ele seja feliz. Eu fico... Ele começou a enumerar, eu fico quase fazendo uma declaração, é o Gabriel, é o nosso teto. Mochampo, ele que era o nosso teto. Então assim, o Flamengo e o Gabriel parecem não estar querendo falar a mesma língua há quase um ano. E não estão sabendo encerrar, porque tem uma questão que vai para mim além do campo, além da coisa do não está rendendo nada, não está jogando nada, o Bumbu falou, é isso aí mesmo, pronto, acabou, não... O Gabriel é o cara que deu uma Libertadores ao Flamengo. O Gabriel deu a essa diretoria, o Gabriel deu... Essa diretoria, ela tem duas marcas, né? Duas, né? Ela tem duas marcas. Ela é a diretoria do grande time do Brasil na última década, no século, e ela também é a diretoria do episódio muito triste do começo do mandato da morte dos 10 meninos. E você tem que saber lidar com essas marcas da sua gestão. A do Ninho, eles preferem nem falar, né? O Flamengo não é algum museu que não é citado, nem os meninos. Então, a do título de 2019, eles falam muito, é uma gestão muito vitoriosa. Essa gestão, ela passa pelo Gabriel e não é tão simples. Ah, então eu vou calcular aqui só com números. Tudo bem, eu acho que talvez 50% de reajuste você pode sentar. Será? É muito, é pouco, você não está rendendo para 50%. Mas ele tem um capital, ele tem um capital político. O Gabriel, quando ele volta de suspensão, tem aquela cena ali, vai todo mundo lá abraçar ele, é antes do episódio da camisa do Corinthians. Aplausos. O Gabriel é ovacionado no Maracanã. O Maracanã, ele é diferente da rede social. Ele é diferente da reunião do Landim com o Braz e com o financeiro. O Gabriel, ele tem um capital dentro do Flamengo. Acho que isso, às vezes, é esquecido na negociação. talvez ele não tenha um capital. Talvez se ele nunca tivesse tido um problema de doping, de briga com o Marcos Braz, sabe, de uma série de questões. Questionar técnico. O rendimento abaixo do esperado, ele seria amenizado por esse capital. Ele gastou muito capital com a torcida, só que ele ainda tem esse capital e acho que ele não dá para virar e falar é um ano e pronto. É um ano e pronto, mas o Bruno teve três. Ah, o Bruno está jogando mais. O Bruno também teve mais porque ele não estava rendendo. O Bruno está me chamando. Mas aí entra, aí não entra. Aí é a disposição. O Gabriel não teve disposição para acelerar para o Flamengo, e o Flamengo não teve disposição. Essa relação está acabando. Mas você poderia colocar gatilhos. Você tem um ano de contrato, se você cumprir determinadas metas porque a gente entende que você não está rendendo, o seu contrato renda automáticamente. Mas eles sabem que vão bater na porta dele para dar quatro anos em outro lugar. Até porque o Palmeiras também tem um negócio. É negociação. É negociação. É negociação. Eu só acho assim que eu, se fosse o atleta, né, Gabigol, eu esperaria, não ficaria falando o tempo todo. Não, fica quieto. Não cria... Eu ficaria quieto. Eu não ficaria criando problemas, não. Eu ia procurando a minha vida porque a diretoria já deixou muito clara o que ela quer, o que ela deseja e o que ela pretende fazer. Então não cabe ao Gabigol agora ficar criando situações e tentando jogar torcida contra a diretoria ou tentando se isentar de culpa. Ah, não, porque a diretoria faz parte do processo de negociação. Existirá um tempo que o Gabigol vai chegar e não vai dar certo. Mesmo num próprio clube, num outro clube, vai falar assim, olha, já deu o Gabigol, obrigado, tal. A vida de jogador de futebol ela é assim. Ela é muito dinâmica. Um dia, como diria Branco, eu sempre falo assim, o Branco sempre falou, é viaduto. Um dia você está por cima, um dia você está por baixo, outro dia você pula da ponte. o presidente do Corinthians falava da faca de dois legumes. É, entendeu? Então assim, é que é difícil muitas vezes... Você está no viaduto, você está por cima. É que muitas vezes é mais difícil de você tirar esse rótulo do ídolo. Ah, aí é como o ídolo e separar também. Porque aí, mas tem a parcela do ídolo. Sai na ação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aí conteúdos, análises para vocês sobre o Mengão. Se você é novo, deixa aquele like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera.